Foi logo bem cedo de domingo que Marco Tulli e Felipe da Silva foram parar na delegacia depois de serem abordados pela polícia, que foi acionado por funcionários da lanchonete de um posto na parte alta da cidade. Eles foram lá pedir a bebida, beber um litro, depois beber o outro, pediu um salgado e depois um cigarro e aproveitou o tumulto e vazou, foi embora. Sem pagar? Sem pagar a conta. Eles saíram sem fazer o pagamento da conta. O que aconteceu hoje? A hora que a polícia abordou vocês, o que foi dito? E você, o que que... Quer explicar alguma coisa? Quando da abordagem à dupla houve resistência. De acordo com as informações da polícia, Fatarrala e Beidala interferiu no trabalho e desobedeceu as ordens e também foi conduzido para a delegacia. Nós fomos acionados via Copom para deslocar até o Poço Liberdade. Chegando lá, fomos informados que dois rapazes teriam ingerido bebidas alcoólicas e se alimentados no local e saíram sem pagar. Aí nós fomos, fizemos um patrulhamento nas mediações e abordamos os rapazes. Na hora da abordagem, houve resistência. O pessoal resistiu. Com muito custo, a gente algemamos eles e colocamos na viatura. Aí surgiu um cidadão, por nome de Fatalahara, que tentou obstruir o serviço da polícia militar e nós pedimos ele para afastar. Aí houve desobediência, resistência e nós fizemos também a prisão dele e tentamos colocar na viatura por várias vezes. Ele saía e ele andou chutando os policiais, quebrou a viatura e foi autuado em flagrante por danos ao patrimônio público. Fatalahara ainda teria danificado a viatura quando foi conduzido. Todos foram ouvidos e liberados depois do pagamento de fiança.